Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Numa linda frase, de um postal tão doce, mas cuidado com doce, e São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios, de almas tão vazias, a granância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Aqui, ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Não Enquanto as nuvens, em cada escombra, em cada esquina, me deu um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa morrer pra ver Deus. Não existe amor em SP, os bares estão cheios, de almas tão vazias, a granância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Ou aqui, ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Não Enquanto as nuvens, em cada escombra, em cada esquina, me deu um gole de vida. Enquanto as nuvens, em cada escombra, em cada escombra, em cada escombra. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa morrer pra ver Deus. Não existe amor em SP